Tudo de perto. Fé e emoção definem o espetáculo Paixão de Cristo, realizado pelo grupo Scalage de Teatro em Floriano, a 240 quilômetros de Teresina. São 45 mil metros quadrados de cenário para contar a mais consagrada história da humanidade. Nós os julgamos no cinédrio de blasfêmia e estranhos poderes. Lance a condenação sobre este agitador, vindo das terras da Galiléia. É galileu? Então não sou eu que devo condená-lo. A Galiléia tem seu tetraca. Estamos na semana da Páscoa e Herodes está em Jerusalém. Os que seja condenado por Herodes. Leve-nos daqui. Já são 19 anos de tradição e o sucesso de público sempre se repete. Nós começamos nas praças, nas ruas, na batalha, com pouco patrocínio. Isso foi gerando frutos, graças a Deus. Hoje em dia nós temos a cidade cenográfica. Nas escadarias, caminhos de terra, vegetação e morros de pedra, estava espalhado o elenco formado por 350 pessoas, entre atores e figurantes. A cidade cenográfica possui cenários naturais e isso atrai muita gente. Nesses 19 anos, o grupo se apresentou em 63 cidades. Mais de 2 milhões de pessoas já assistiram a esse espetáculo. Muitas pessoas que estão aqui vieram de outras cidades, de carro, de ônibus e até mesmo de caravanas. Tudo para não perder mais uma edição dessa emocionante história da humanidade. Em cena, atores piauienses e nacionais. Carlos Casagrande interpretou Pôncio Pilatos. Jackson Antunes foi caifás. E a atriz Marcela Barroso atuou como Maria Madalena. Eu não vou mochar as minhas mãos de sangue na semana da Páscoa. Foi um gesto delicado de Pilatos, mandado a mim, mas Pilatos se fundem. É hora de sentir o Danilo de volta ao verdadeiro comando. Alguns dos momentos mais emocionantes do espetáculo foram o sofrimento. A crucificação. E a ressurreição de Jesus. O ator Júnior Carneiro tem essa grande responsabilidade há 14 anos. A cada ano o grupo também vem fazendo algumas modificações no texto. E a gente tem sempre que ir se adaptando e procurando trabalhar o personagem e chegar mais próximo do real possível. Esse é um compromisso que a gente tem. A gente sabe que é um espetáculo que exige muito da gente. É um personagem também que é grandioso. Mas que a gente com muita humildade tem procurado a cada ano corresponder. Que a gente tem mais! A gente tem mais! E aí Obrigado.